O Fallen, o verdadeiro, o Stop Blowing My Mind, removeu os adesivos da M4 que eu dei pra ele, mas não tem importância, sabe por que que não tem importância? Porque eu dei pro Fallenzão M4 com adesivos da Team Liquid. Tá certo, verdadeiro, tem mais é que raspar, tem mais é que raspar mesmo, verdadeiro, tá certíssimo, porque eu dei pro Fallen M4 na época da Team Liquid. Corretíssimo, verdadeiro, corretíssimo, porque aqui é imperial. Vamos lá, já tenho aqui o momento em que o Fallen fez o novo craft na M4 que Saulinho deu para Fallenzão, ok? Agora, vamos ver o que o Fallenzão fez na nova M4, né, na nova, porque removeu os adesivos e criou uma nova. Mas nada tira o fato de que essa M4 eu o presenteei. Vamos lá. Vai ficar maravilhoso, pô, só que isso aqui foi presente, né? Presente meu, Fallenzão, presente meu! Tá aqui dois colantes do Fallen aqui já, dois da Liquid. Não, tira a Liquid. Dá pra dar um alterado nessa coisa, né? Tá. Vai montar o seu Fallen dourado no link de traseira, pô. Fallenzão dourado. Presente adesivo do Fallen. Tá, é uma ideia, é uma ideia. Essa aqui foi o presente do Saulo, pô. Oh! Caralho, o Fallenzão lembrou! Já tá bonito isso aqui, velho. O Fallenzão lembrou de nós! God! Ele tá sem câmera, o Fallenzão tá sem câmera nesse momento. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que o Fallenz tá pensando. Ele vai arrancar fora esse MBR. Essa coloca aqui, então, é o que eu tô esperando o sticker do ZQK, hein? Mas, por enquanto... É, espera, Fallenzão. Dá pra dar uma mexida nela, hein? E outra coisa, o padrão de cor aqui tá tudo igual, né? Esse aqui não tá chegando, esse verde e amarelo, velho. Não tá. Não tá combinando, velho. Não tá combinando, Fallenzão. Tem outros motivos pra tirar, mas, além disso, a moda tá sendo... Ih, farpas! Eu tava esperando esse momento! Eu estava esperando o momento das farpas! Eu estava esperando! Falenzão arrebentou a MBR da Glock nele! Eu acho que não tem que eu mexer nela, velho. Enquanto não chegar o ZQK aqui, não tem que eu mexer nela, velho. Irmão, o Fallenzão raspou o sticker da MBR para não colocar absolutamente nada! Chegou no momento que ele vai mexer na M4. Na Alp também, ele tirou o adesivo da MBR. Cadê? Deixa eu ver. Mas foi depois ou foi antes? Aí, ó, Pro Skins! Pro Skins! A melhor loja de skins de CSGO! Donos Fer e Boltz! Cupom SAULO! Você ganha desconto na compra das suas skins! Fallenzão é parceiro da Pro Skins! Fer e Boltz são donos da Pro Skins! Então, realize agora mesmo a sua compra na Pro Skins! Utilizando o cupom SAULO! Ou utilizando o cupom deles! Pode usar o cupom deles! Pode usar o cupom do Fallen, do Boltz, do Fer! Eu só quero que vocês empurrem a Imperial para esse Major! Vamos! Tá, eu quero ver o momento que ele raspa os adesivos da Liquid! Porque a partir do momento que o Fallenzão raspa os da Liquid! É mais uma farpa! Mano, quando o Fallenzão raspa, qualquer adesivo de outro time é farpas! Raspar o adesivo é a mesma coisa que mandar tomar no cu! É a mesma coisa, irmão! É tipo assim, raspou o Liquid, vai tomar no cu o Liquid! Entendeu? É isso! É isso! Você tá brincando comigo que tu acha que eu tenho que comprar os 4 Fallen Gold! É isso que você tá falando pra mim! Sim! Sim, Fallenzão! Sim! Pera aí, Fallenzão! Não é 74.55, não! É 74.55 o primeiro! O segundo já é 78.47! O terceiro já é 160! E o quarto já é 180 dólares! Mil reais, Fallenzão! Mas, Fallenzão, pra gringo é mais caro! Você, Fallenzão, você, Fallenzão, você tem o green card, Fallenzão! Você tem o green card, Fallenzão! Pra você é mais caro! Pra você é mais caro! Merece! Merece! Blackscope, porra! Não vai tá maluco! Eu quero o adesivo do Fallen, porra! Quero dinheiro na mão, caralho! Não, Fallenzão! Essa daí tá com o adesivo dos outros! Arranca fora! Arranca fora! Não, que Black... Ah, tá! Pera aí! Eu não vou nem zoar o Fallenzão, porque, né? O Fallenzão é da autônica, mas é Blackscope, Fallenzão? Não é não, Fallenzão! Tá a mesma cor de cima e de baixo! Ela é normal! Não é Blackscope? Ela é Blackfoda! Ela é Blackfoda, esse moleque! Ela é Blackfoda! Ela é mais de calo, porra! Ih, vai vender! Vai vender! Farpou a face! Fallenzão farpou a face! Fallenzão farpou a face também! É isso! Queremos o Bad Fallen! Tô achando que vai ser um upgrade naquela do Saulo! E o Fallenzão falou de novo de nós! Ai! Velho, eu sou muito fã desse cara! Cada vez que ele fala Saulo, meu coração fica assim... E eu... Caralho! A Fallenzão, porra! Guys, existe um mundo de quando eu encontrar com o Fallen no Major, ele me reconhecer sem eu falar que eu sou o Saulo? Quando eu falar que eu sou o Saulo, ele vai saber, né? Porque ele acabou de lembrar duas vezes. Mas existe um mundo de eu, tipo, eu aparecer na frente do Fallen e ele falar, e aí, Saulo, existe esse mundo? Será que existe esse mundo? Tipo, eu já vou ficar feliz dele me reconhecer, saber... Tipo, eu falando, e aí, Fallenzão, eu sou o Saulo. Agora, se ele me reconhecer sem eu falar que eu sou o Fallen... Raspa esses liquid! Sim! Eu não posso estar enganado, mas eu não tenho outro M4 tão legal quanto essa. Caralho! O Fallenzão falou que é M4 que eu mandei pra ele! Eu te amo, Fallenzão! Eu te amo, Fallenzão! Eu não gosto desse M4 aqui, mas não tem nem cola de comida, porra! Não, 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 não. Você não gosta dessa aí, não, porra! A Hyper Beast também é legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa M4 não é tão bonita, né? Não é, não é, não é. Não, 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 não. Não tem presença. Aí, essa é legal. Ufa, ele passou. Não, não, não. Opa. Opa. Não, 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 não. Não, não chegou. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não combinou. Não, não combinou. Não, ufa. Vai ter que ser a toda azul, velho. A do Saulo, velho. Isso, a do Saulo, velho. Vamos tirar a coca, então, velho. Chegou a hora. Raspa tudo, menos os Fallen, né? Que eu acho que os Fallen são históricos. Ou raspa a porra toda e coloca tudo imperial. É que sabe. Eita, profite na tela. É isso. Farpas. Farpas pra Team Liquid. Ah, um golão pelo Fallenzão, velho. Tá. Tá. Porra. É isso, eu achei. Good, good. Pra caralho. Palmas pro Fallenzão. Perfeito, Fallenzão. Você já colou? Não, colei. Essa aqui tem que tomar cuidado, que tá caro pra ficar brincando assim, viu? É. Olha lá. Tá good. Parece legalzinho, sim. O Fallenzão vai colar. O Fallenzão vai colar, vai colar. Foi. Uhul. O Fallen craftou na M4 que nós mandamos pra ele. A WP e a M4 são as xodó agora. É. O Fallen falou que a M4... A Alp, ó aqui. A Alp. Outro nível, né? Mas a M4 que a gente deu pra ele é a xodó dele, porra. Valeu, Saulão. Mais uma vez aí, pra essa M4 aqui, que é xodó que dá. Aí, pô. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Não, pera. Pera, pera, pera. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Digo mais, hein? Se é que não é meta tirar esses dois Fallenzão ali e botar mais dois dourados nela, viu, velho? Sim. Pode dar, Falenzão. Pode dar. Se você quiser, pode dar. Pode ser meta, hein? Pode dar. Pode ser meta. Porque tá apagado. Mano, tem que ser dourado na azul, velho. Essa que é real, velho. Pode dar. Pode dar. Vai que vai. E digo mais, hein? Tirar aquela líquida da frente lá depois e meter o Imperial mais dourado que tiver, velho. Coloca três dourados que tem um nela e um Imperial no vivo. Meu irmão, se tu financiar, eu coloco, hein? Porra, aí, ó. Achei o comprador, hein? Porra, é a briga do time, hein? É igual o carro lá que o Taz ganhou, hein? Foi assim que acabou o VP, rapaz. Vamos mergulhar nessa? Ele raspou. É isso, Falenzão. É baratinho pra trocar depois também, né? Que você refazer ela. Baratinho. 50 pila, 60 pila, Falenzão. Baratinho pra você. Mas fica God com os Gold. Vamos mergulhar comigo, então. O Saulo tá tendo um treco lá, velho. Não tô. Não tô, Falenzão. Tô feliz pra caralho. Pra caralho, Falenzão. Uhul. É isso. Tá. É isso. Vamos mergulhar nela. Raspa. Ô, louco. Não, 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 não. Não tá ruim. Não tá ruim. Verde com azul. Não, 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 não. Não, não, não. Isso aí não. Isso aí eu não aprovo, não. Cara, é que essa coach tá muito premium pra ter um negócio normal, velho. Esse que é o problema, velho. O Falenzão falou que a coach que a gente mandou pra ele tá premium, porra. Se o Falenzão acha que tá premium, irmão, esquece. Pois é, o Liquid vai ter que sair daqui também, né, velho? Porque ela é a do momento, né, velho? É, o Liquid vai ter que sair dali, velho. Raspa fora o Liquid. Pode raspar. Vai ter que refazer ela inteira, velho. Taca ali e pau. Taca ali e pau. É isso, Falenzão, é isso. Infelizmente, velho. O Craft é seu. Vai ter que refazer ela inteira, velho. Taca ali e pau. Mete pro lixo. Eu gostei da silêncio aqui, ó. Combinou aqui, ó. Meio que olhando. Coitado do Saulo. Não, a M4 continua sendo a M4 do Saulo, pô. Tamo dando uma atualizada nela. Vocês se escutaram. Pro Major da Imperial, pô. Corretíssimo. Corretíssimo, Falenzão. Eu gostei da silêncio aqui, velho. Tá decidido esse aqui. Gostei, gostei, Falenzão. Agora a gente decidiu mais dois. Gostei. Last Dance, Fallen. Falenzão. Mas aí o que a gente pode... Ô, Falenzão, Falenzão. Falenzão, você é milionário, Falenzão. Mete gold, Falenzão. Mete gold nisso, Falenzão. Pelo amor de Deus. Mas o que você decidir, tá decidido. Guys, vamos fazer um desafio aqui para o Major. O nosso desafio do Major vai ser tentar fazer o Falenzão nos adicionar na Steam. Vocês acham que eu consigo isso? Vocês acham que eu consigo essa proeza de conseguir com que o Falenzão me adicione na Steam? Será? Se eu conseguir isso, eu vou postar no YouTube, né? O vlog. E no vídeo deste vlog, eu vou sortear 500 reais no Pix, nos comentários do vídeo. Esse é o desafio e vocês ganham também. A Slate é uma puta cá bonita para fazer craft, ok? É uma puta cá bonita. Eu, Falenzão. Eita. Mas eu preciso acertar cinco de oito escolhas, é isso? Três de nove. A pergunta que não quer calar. Fallen vai picar a mi BR no piquem dele? Estou ansioso. G2 não passa 3-0, mas passa. G2 passa, mas não passa 3-0. Falenzão falou. E HC, 0-3. Jogaram bem. Eu votaria outro time aqui no... Ih, peraí, peraí, peraí. 0-3. Falenzão colocou Renegade 0-3 e falou que eles não vão perder para Renegade nem fodendo. Se o Falenzão falou, temos que abrir o nosso olho, porque já vai foder o meu 0-3. Bom, Imperial passando com G2. Passou pela mi BR e não colocou. Não colocou a mi BR, velho. O Astralis está num bom momento, velho. 3-0 Astralis. 3-0 Astralis. 3-0. É que é o melhor momento, mas vai pegar de rubom também depois, né, velho. Eu não... Passar 3-0 é meio random um pouco. Foi para garantir para passar. Esse vai passar. Esse vai passar. Vitality não tenho tanta certeza. Eu votaria um liquid. Nem citou. Mi BR. Falou agora. Mi BR Spirit, Bad New Eagles, para mim, estão tudo no mesmo bolo. Podem passar, mas não é provável que você faça. Caralho, Falenzão falou que a mi BR, Bad New Eagles e a porra toda está tudo no mesmo bolo. Não! Cara, vamos de Vitality. Quem pode fazer isso é o VP, sendo sincero, velho. Pois eu vou colocar ele, velho. Porque ou ele não passa ou ele passa 3-0. Eu acho que a Ternal Fire aqui tem mais chance de acertar, velho. Não acho que a Ternal Fire vai passar 3-0. A Ternal Fire não vai passar 3-0. Ela tem chance de passar aqui embaixo. Perfeito. Eu faria isso também, Falenzão. Eu faço o que eu quiser, porra. Eu coloquei G2-3-0. Eu coloquei que a mi BR passava. A única coisa diferente que eu coloquei do Falenzão. O meu 0-3 é o outro time aqui. É IH, L, um negócio assim. Logo depois que ele deixou a mi BR de fora, ele abriu o troféu de campeão da ESL One Cologne 2016. Gostei. Gostei, Falenzão. Gostei. Eu acho que ele não vai mexer mais na M4, não. A M4 do Falenzão morreu desta maneira. Então o Falenzão fez o craft. Ele tirou os adesivos, deixou o Falem dourado. O adesivo da Last Dance aqui. Deixou sem nada. Provavelmente ele vai comprar outros dois da Imperial pra colocar aqui. Mas de qualquer forma, o Falem fez o craft. Provavelmente ele deve concluir esse craft quando tiver com dinheiro na Steam ou algo do tipo. Mas, guys, o Mito, o Falem, deu muitas, muitas e muitas homenagens da SM4 a Saulinho, velho. Eu tô muito feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho